Boa tarde, pessoal. Desculpa o atraso aí, mas é uma correria aqui, mas hoje nós estamos aí com a Cláudia para falar sobre os cristais, direto de Portugal. Oi, Cláudia! Olá, boa tarde, Durim! Tudo bem? Tudo! Você sabe que na hora que você falou dos cristais, eu lembrei das crianças também, né? Porque estão tudo cristais agora, né? Ah, é verdade! É incrível! Índigos cristais, é! Se você pudesse iniciar agora falando sobre as crianças, sobre esse tema dos cristais, é interessante, hein? Ah, que trouxe aqui uns cinco cristais e a explicar cada um deles os benefícios para a nossa saúde e outras características que eles têm. E então vou começar por dizer que as pedras e cristais naturais possuem muita energia e capacidades conhecidas desde a antiguidade. Podem ser usadas para terapias, proteção energética, a elevação da nossa espiritualidade e são capazes de ajudar a atrair prosperidade para a nossa vida e até despertarmos com capacidades superiores, né? A nossa elevação da nossa consciência, a expansão da nossa consciência. Eu trouxe aqui cinco cristais que eu vou explicando cada um deles e os benefícios e as suas características e depois no final mostro-vos como é que eles são e como é que nós podemos usá-lo no nosso dia-a-dia. E como o Durino tinha dito há pouco, os cristais fez-me lembrar as crianças cristal, né? Que se fala muito hoje em dia no índigo e no cristal. Que são crianças que já vêm com capacidades muito desenvolvidas. Já vêm com as percepções todas abertas, têm esse contato bonito com a espiritualidade, lembram-se de vidas passadas, lembram-se de... Ou seja, elas neste mundo vivenciam muito essas passagens que fizeram de outras vidas e têm uma forte comunicação com os mentores, com seres de luz. Então, cada vez mais estão nascendo na Terra essas crianças, tanto as índigo como as cristais. E então fez lembrar, como o tema de hoje é os cristais, fez lembrar também das crianças. Então, o primeiro que eu tenho aqui é Turmalina Negra. Ela tem uma energia muito poderosa, que ela é uma pedra purificadora e também protege-nos contra as energias negativas. Forças sombrias, né? Quando nós estamos muito carregados por vezes a nível espiritual, energético, negativo e nós não sabemos porque é que as coisas não batem certo ou porque é que a vida não corre bem, é por termos essas energias negativas muito em nós. Então, se nós tivermos essa pedra na nossa vida e usarmos ela no nosso dia-a-dia, ela é muito boa para afastar essas energias negativas. E, ao fim e ao cabo, ajuda-nos a atrair energias positivas. Ela é muito boa para usar no dia-a-dia. Ela é uma pedra superprotetora e é contra a inveja e vampirismo energético. É como eu estava a dizer. Então, quando nós nos sentimos com a energia muito em baixo, parece que alguém nos suga a energia, é mesmo isso. Nós temos mesmo alguém energeticamente negativo que nos suga essa energia e nós andamos mais em baixo. Não temos força para nada, nem para fazer nada de nada. Então, tem a ver com essas energias que nos circundam e, por vezes, não nas melhores e nós ficamos assim com o estado de espírito em baixo, a frequência vibratória em baixo. Entretanto, efeitos terapêuticos que ela pode ter em nossa saúde. Dá-nos aumento da nossa vitalidade, fortalece o nosso sistema imunológico, melhora os casos de artrite e favorece o realinhamento da coluna vertebral. Isto é magnífico. Então, se nós usarmos mesmo do dia-a-dia essa pedra e realmente acreditarmos no potencial que ela tem para nos auxiliar no nosso dia-a-dia, então ela pode nos ajudar nesse processo todo de cura. Ela também dispersa o estresse, a tensão e estimula uma atitude positiva em relação à nossa vida. Sendo assim útil nos casos de depressão, ansiedade e nervosismo. Muito bom porque é nervoso mesmo, muito alterado, que não para, quieta, é muito irrequieta. Então, ela também ajuda a ficarmos mais tranquilos, mais zen com a vida. As coisas correm melhor, fluem melhor para a nossa vida. Como é que nós podemos usá-la? Tanto pode ser para uso pessoal, assim como joia, pode ter um colarzinho, a turmalina negra. E também pode ser em pedrinha, carregamos dentro da nossa mala, ou levamos-a na mão por um tempo, por uns minutos, que ela vai nos ajudando a fluir as energias, para nos ir limpando dessa carga energética que possamos ter em nós e vai passando energia positiva. Então, dá para colar, eu tenho-a aqui, vou-vos mostrar. Esta é uma turmalina, é em colar, é uma turmalina, neste caso não é negra, turmalina verde escura. Mas ela como é muito escura, parece turmalina negra. Mas se virem, observarem, ela tem reflexos de verde escuro. Então é turmalina verde, por causa de várias cores. Esta é verde escura. Ela, por exemplo, se tiver assim um bom tamanho, pode ser deixada numa sala, sala de estar, ou à entrada da nossa casa, que mais uma vez nos protege das energias negativas. Não nos deixa entrar na nossa casa energias negativas. E se houver alguma energia negativa, ela limpa, purifica. Depois, ela ajuda-nos também na proteção pessoal das energias negativas, como já tínhamos falado. Purificação de energias no ambiente da nossa casa. Também serve para uso terapêutico na aplicação de energias, tudo o que é terapias que se trabalham energeticamente e a nível dos florais. Também desfaz trabalhos de magia negra e purifica a energia da água. Ela energiza a água. Então, todas essas coisinhas são maravilhosas e nós, se pudermos aplicá-la no nosso dia-a-dia, é fenomenal. Uma outra pedra importante, que eu também tenho aqui comigo, é a ametista. Estou-se já mostrando. Eu tenho a assim, a de vários formatos. Tenho assim, como se fosse um pilarzinho, que tem várias faces, é facetada. Também dá para uso terapêutico. Ela eleva a nossa espiritualidade, a ametista. Protege contra diversas energias negativas e emanou o poder de transmutação dos raios violeta. É conhecida desde a antiguidade e foi usada por magos e sacerdotes como uma pedra capaz de proteger o nosso espírito. Também é muito forte esta pedra. Elas purificam os ambientes, afastam as forças das sombras e dissipam toda a energia também negativa, assim como a turmalina negra. Diz, Wagner. Nossa, você falou sobre como é que é a turmalina verde, essa? Verde, de colar. Eu comprei em colar, ela tem tonalidades verde escuro. Eu, quando a comprei, pensava que era turmalina negra. E a pessoa que me vendeu, não, ela explicou-me que há várias tonalidades de turmalina negra. Eu, por acaso, desconhecia. Eu pensava que era só negra. E, então, ele explicou-me que há a negra e a verde. Esta já é a turmalina negra, em pedrinha. Nós podemos... Eu estou com essa pedrinha aqui que a Karen me deu. Como é que é o nome dela, amor? Xunguita. Xunguita, ela aqui, ó. Ah, Xunguita. Ela aqui, ó. Exato. E você pode falar um pouco dela, se você estiver aí, mais ou menos? A Xunguita, por acaso, que eu vou trazer para a live. Eu posso... Eu já tenho feito um apanhado dela. E eu posso transmitir do que eu me lembro dela, não é? Porque é uma pedra que tem que ser ainda muito estudada, tem muitos benefícios. Ela tem 107 benefícios. Pela pessoa que a descobriu, que é num lago lá da Rússia, pensa que até foi por um meteorito que ela caiu no nosso planeta Terra, não é? Em forma de meteorito. E quando aterrou, ela ficou em pedacinhos, em muitos pedacinhos, e foi aterrar no lago da Rússia. E então, a pessoa que sabe bem como a pedra é e os benefícios todos que ela tem e tudo isso, ele transmite que ela tem 107 benefícios, que até hoje foi a única pedra encontrada a nível mundial de ter tantos benefícios da cura física, que nós podemos aplicá-la também nas plantas, nos animais, até para nos ajudar a tratar uma dor que nós possamos ter, a nível também interno, cura interna do nosso corpo. Pois, eu tenho os pets, exatamente. Então, como é que nós podemos usá-la? Já que estamos falando da Xanguita, eu tenho a A aqui, até posso mostrar no final, quando explicar as cinco que eu trouxe aqui. Então, ela pode ser usada dentro de um jarro de vidro, de preferência vidro, que retira tudo o que é aqueles elementais de água pesados, não é? Para ficar uma água mais pura, dá para nós também fazermos esse processo aos animais na aguinha deles e tem que ficar durante, se não estou em erro, três dias seguidos dentro desse charro ou desse copo de água para ir eliminando tudo o que é metais pesados da água, para a água ficar cada vez mais pura. E quando nós tomamos essa água, já com a pedra fora da água, não é? Ela ajuda-nos a eliminar do nosso corpo esses também metais pesados que nós possamos ter no nosso corpo, por vezes que nós temos dor nas articulações, cansado físico. Então, ela ajuda-nos nesse processo todo de ficarmos mais leves, não é? Mais purificados a nível do sangue, da articulações, é uma série de coisas. Ela faz muito mais que isso, tem muitos benefícios. E os animais é igual, dá para pôr na aguinha deles durante esse tempo e a gente dá essa aguinha a ver aos animais, cão, gato, o que for, o que a pessoa tiver em casa de estimação e também ajuda nesse processo todo de purificação do animalzinho, para a cura interior dele, tudo isso. Dá para aplicarmos nas plantas. Se nós virmos, por exemplo, que a gente possa ter uma plantinha e que ela está assim muito murchinha, está quase morrendo. Então, nós desfarelamos um pouquinho da xunguita na terra onde essa plantinha está e essa propriedade da xunguita em pó, ela vai penetrando na terra, ela vai sugando as propriedades da xunguita. Quando ela começa a absorver as propriedades da xunguita em pó na terra, ela ao fim de um tempinho, que não se precisar, se é ao fim de um dia, se é de umas horas, a planta, por incrível que pareça, ela rejuvenesce, ela fica lindíssima, com grande vitalidade. Então, a mesma coisa acontece para nós. É dessa maneira. Mas, dá para usarmos também numa dor que possamos ter a nível dor física, tanto dá para tratar internamente como exterior. Ele até deu um exemplo, por exemplo, ele teve uma dor no joelho que não passava de maneira nenhuma. Então, ele, quando foi dormir à noite, aplicou uma ligadura à volta do joelho com a xunguita diretamente na pele, entre a ligadura e a pele. E, a partir daí, ele dormiu a noite toda com ela. No dia a seguir, quando acordou, a dor do joelho, das articulações, tinha completamente desaparecido. Então, ela tratou, a nível da dor que tinha nas articulações ou na rota do joelho, o que tivesse a nível de problema, ele ficou tratado com ela. Ele refere que basta nós acreditarmos no potencial das pedras. Seja essa ou outra qualquer, não é? Que nós queiramos adquirir, basta nós sabermos o potencial que elas têm e acreditar nelas. Porque muitas pessoas compram as pedras só por uma simples decoração. Porque pensam que é só decorativa, que não serve para mais nada. E isso não é verdade. Então, cada pedra tem a sua característica, tem o seu benefício. Ela deve usar de acordo, ela deve ser usada em nós, de acordo com as propriedades e benefícios que ela nos pode trazer para a nossa saúde e benefício, a nível de tudo. E, além de ser decorativa, também, como eu disse há pouco, pode ser usada em muitos fins, como terapêuticos. E, então, nós temos que saber qual a pedra que ressoa connosco e como é que nós conseguimos saber isso. É uma técnica boa que eu vos vou ensinar aqui agora, para quem ainda não sabe. Quando forem, assim, a uma casa de pedras, cristais verdadeiros, não é? Porque nós sabemos que hoje em dia há casas de todo tipo e maneira e, por vezes, dizem que são reais e, por vezes, não são pedras reais, cristais reais. Então, a pessoa paga um valor pensando que está a adquirir uma pedra, um cristal verdadeiro, e não está. É uma imitação. Só que está tão bem feita que a pessoa pensa que está levando para casa uma coisa verdadeira e não é. Então, como é que... Então, eu aconselho, para quem quer adquirir cristais verdadeiros, ir mesmo a uma loja específica de cristais verdadeiros. Como é que nós sabemos isso? Para lá, a apresentação da loja, o que a loja tem a nível de pedraria, falar com a pessoa que é o responsável da loja e saber de onde é que elas vêm, qual a origem delas. Então, para vocês terem ideia, eu, quando comprei estas pedrinhas que tenho aqui, que ainda não mostrei todas, mas vou mostrando de acordo, conforme vou falando e explicando de cada uma delas, eu fui a uma loja cá em Portugal, que fica no centro de Lisboa, em que o senhor tem uma equipe de profissionais que trabalha para ele, e de onde é que elas vêm? Os cristais vêm do Brasil, Wagner! Vêm de Angola, Moçambique. Então, eles a extraem em grandes profundidades, por vezes, esses cristais lindíssimos, mesmo drusas lindíssimas, extraem, que tem que ser tudo com aparelhos, com máquinas, e depois trazem para a loja, para as lojas, onde quem tem essas lojas de cristais verdadeiros, não é? Eles, depois, são vendidos nessas lojas e vêm desses sítios. Então, para nós não sermos enganados, é ir mesmo nessas lojinhas, que ele, por exemplo, tem do teto até ao chão, é tudo vitrinas, é tudo coberto de uma ponta à outra da parede de cristais. E cada coisa mais linda, que se vocês entrarem num espaço desses, vocês podem perceber a energia que é magnífica, poderosa, maravilhosa em vocês mesmos. Principalmente, se vocês forem sensitivos, dá para vocês sentirem essas energias do poder de todos os cristais que se apresentam ali dentro. Então, é uma forma de vocês também perceberem que eles são verdadeiros. E depois de saberem as suas origens, não é? Então, voltando à Xunguita, ela tem muita propriedade, como já vos disse, para as plantas e animais, para nós mesmos, para cura interior e para exterior. Falei mais ou menos de tudo. Então, e agora vamos puxar o assunto do que eu vos trazia aqui, que são as cinco pedras. Já falei de uma delas, que é a turmalina negra. Já vos mostrei aqui cá, em pedrinha rolada, na turmalina negra. Vocês dá para aplicarem na vossa mão. Quando se sentem em baixo, ou que se sentem que estão carregados energeticamente, negativamente, ou mesmo do vampirismo, mantém a mão fechadinha. Estão ali por uns 15 minutos ou mais, de acordo com o que vocês possam sentir ao nível do tempo. Estão ali se conectando com a espiritualidade, com o vosso mentor, pedindo para que a pedra tenha o seu poder de ativação, de eliminar as energias negativas, de purificar também o ambiente, que ela purifica o ambiente e também elimina as energias negativas vossas. Estão ali. Até sentirem que realmente, pronto, já a pedra fez o seu efeito e põe-na no sítio, lá, que vocês acham, um altarzinho, ou ao pé de umas plantinhas. Pronto, é conforme vocês queiram, não é? E há também, também pode ser esta turmalina, verde, verde escura, que há em colar, que as senhoras adoram muito dar em colar. E quem usa em colar também dá para, proteção, nós andarmos com ela o dia inteiro, só retirarmos quando formos dormir, também nos protege, está sempre em contato connosco, com o nosso chakra cardíaco também. E uma outra pedra muito interessante, que eu tinha iniciado já com ela, que é a amatista, que ela está em forma de pilarzinho, facetado. Então, a amatista também é muito poderosa no sentido das energias negativas, de purificar o ambiente da nossa casa. E o processo, praticamente, é o mesmo que a turmalina. Ela só o que tem de frente é melhora, acalma as emoções, melhora o nosso sono, reduz as dores de cabeça, regula os hormônios e ajuda a curar problemas de audição e respiratórios. Então, ela faz o que a outra faz, mas depois tem mais isto, mais estes benefícios de regular o nosso sono, de nos ajudar nos nossos processos respiratórios, audição. Ela purifica o corpo e ajuda também a eliminar toxinas, desintoxica o sangue e melhora muito o nosso metabolismo, sendo também muito útil para processos de emagrecimento. Olhem só, fantástico! Então, para quem quer emagrecer, além também que a pessoa é óbvia, tem que ter desporto, não é? Atividade física, uma boa alimentação, ela também ajuda no processo mais rápido de emagrecimento, combinando tudo isso. A pessoa não pensa que só a pedra em si emagrece, não, é combinando esses fatores também. É por aí. Então, as aplicações típicas das ametistas, ela protege contra as influências que não tenhamos dito, negativas, purifica o corpo físico, fortalece a intuição e o despertar da nossa mediunidade, temos o nosso aumento de frequência vibracional espiritual, temos o aumento da vitalidade e disposição para o nosso dia-a-dia, não é? Temos mais vitalidade, nós conseguimos atuar melhor no nosso dia-a-dia para termos mais ânimo, para estarmos melhores, não é? Ou seja, temos a frequência mais elevada e temos uma autoestima mais elevada e facilita e melhora a nossa meditação, também é muito importante, nós também podemos usá-la no nosso terceiro olho, em forma de pirâmide, por acaso não há, tenho aqui, tenho um outro compartimento da casa, eu uso todos os dias quando me deito, a ametista em pirâmidezinha, pequena aqui, no meu terceiro olho, ponho uma frequência de amor, neste caso eu uso muito a frequência dos arturianos, que é a frequência muito elevada a nível vibratória do amor incondicional, por tudo e por todos, e enquanto a meditação está, estou ouvindo, eu tenho a ametista no meu terceiro olho, quando termina, agradecemos pela conexão que tivemos com eles, com o nosso mentor, e agradecemos também ao nosso cristalinho, sim, porque nós também devemos agradecer aos nossos cristais, porque em cada cristalzinho existe um elemental da natureza, mesmo que nós não o possamos ver com o olho físico, mas quem tem capacidades desenvolvidas consegue observar os elementais da natureza nos cristais, é incrível, e com eles também podemos ter grandes comunicações, basta saber acessá-los também, isso é um outro tema para podermos desenvolver. Então, nós também podemos agradecer aos cristais, ao elemental que está ali, naquele cristalzinho, agradecer pelo trabalho que foi feito, pela comunicação, conexão com o Valí, enquanto estivemos trabalhando com ele, então é isso, agradecer ao cristal e aos mentores espirituais. Uma outra pedra que eu também achei bem interessante é o quarto do transparente. Vou-vos mostrar um que eu uso na minha mesa arturiana, canalizada pela Karen Rodrigues, a esposa do Wagner Dorin, que está aqui na minha presença hoje. Então, eu uso este cristal de ponta, esta ponta é que faz a comunicação com os arturianos, eu uso na minha mesa radiónica arturiana, que eles conectam-se pelos cristais, tudo o que é cristais, mandalas, eles comunicam-se por aí. Além do mais, a comunicação que eles têm connosco é por mandalas, é a linguagem que eles usam connosco, é pelas mandalas. E este é um cristal de quarto transparente em bruto, estado bruto. Também é afastado, tem a base plana, é de ponta, parece a comunicação incrível com os nossos mentores, nossos equipes espirituais. O que é que ele faz? Purifica e energiza, tem uma energização positiva em alta intensidade, porque ele é puro. Ele, quanto mais limpinho for, mais puro é. Mas só por si só, o cristal transparente tem uma grande potência, potencializa essa conexão, porque ele é puro. E tem essa conexão lindíssima com os arturianos e com os cheiros de luz, potencializa. Ele tem uma grande luminosidade e tem grande capacidade para manipular as energias e vibrações. A sua estrutura é cristalina e ele amplifica e purifica as energias de pessoas e ambientes. Também é como a ametite e a turmalina negra. Então, o significado do quartzo, eles são fortes, purificadores, canalizadores e direcionadores de energias. Muito recomendados para terapias holísticas, energizações e purificações energéticas. Também nos purifica o ambiente da nossa casa. ele atua favorecendo a desin... Diz, Dago. Tem uma pergunta aí, por gentileza. Vale sobre uma luminosidade e a turmalina negra no chacra cardíaco. Por quê? O que eu sei é que não pode usar como pingente. Dá para usar, mas podemos usar num tempo mais reduzido. Porque ele, como nos purifica o ambiente e nos elimina as energias negativas da nossa casa e do nosso corpo, basta pô-lo como pingente por pouco tempo, não é? Porque ele já nos limpa, já nos purifica e como é um cristal muito forte e poderoso, não é? Daí, mas te digo, aquilo não tem influência nenhuma negativa, só tem benefícios, são só coisas boas. mas isso depende do que cada um possa pensar sobre a pedra, não é? Eu tenho como ela que ela não te prejudica nada a nível negativo, pelo contrário, ela energiza o espaço da tua casa e ainda te limpa a nível energético, de obsessores, de magia negra, de tudo. Mas quem quiser e gostar de usá-la em colar, usa. Quem não quiser, porque cada pedrinha tem também a forma de colar. Isso já vai da crença de cada um e do que cada um possa pensar de cada uma delas e os benefícios que elas possam ter. Então isso já vai do pensamento de cada um, mas eu vos digo que ela só tem benefícios para nos dar, não é? E assim como eu vos digo, a turmalina negra cai em colar, que eu uso-a muito, e como há amatista também, há em colar, também tenho um e cada um uma pedra, cada pedrinha tem o seu colar e tem as pedrinhas roladas e tem em estado bruto, então elas são fabricadas de muitas maneiras efeitivas. Mas isso já vai de cada um, se eu quero usar ou não, ou pensando que se fará mal ao coração, não, pelo contrário, faz é bem, é benéfica, porque se não fosse também nem sequer tinha dito que podia ser usado em colar, certo? Então é por aí. Então também estava dizendo o cristal quarto transparente, ele tem efeitos terapêuticos, ele favorece o nosso físico, tem também como desintoxicação do nosso corpo, auxiliando na circulação de energia vital, que é o prano, ou o chi, que são os pontos meridianos que nós temos no nosso corpo. No emocional, ajuda a equilibrar os sentimentos, reduz a ansiedade e melhora nos casos de tristeza e desânimo, a pessoa está desinomando a Covid, nada que corre bem ou as coisas não andam bem como a pessoa desejaria. Então essa pedrinha cristal transparente também é muito boa para a elevação da autoestima, de bons pensamentos. Então é dessa maneira. Depois, ele pode ser usado nos ambientes da nossa casa, na sala, também na entrada da nossa casa e ele, ao ser usado nesses ambientes, ele faz uma alteração da energia do ambiente, mais uma vez, que é a purificação do espaço, tudo o que tiver de negativo, ela vai limpando e vai transmutando para a energia positiva. Podemos usá-lo como amuleto pessoal que produz uma purificação do nosso campo de energia e afasta as forças e energias negativas. Dá para usar também em colar, em pedrinha rolada, que eu também tenho aqui outro, tenho em forma de coração, que eu também uso na mesa radiónica, em forma de coração. E também os pêndulos, também tenho em pêndulo. Outra pedrinha que eu acho importante nós também termos e usarmos no nosso dia-a-dia é o olho de tigre. Ele faz expandir, além da nossa consciência também o nosso enteleto. Ela é uma pedra poderosa também que nos ajuda nos nossos estudos e abre a nossa mente para sermos até mais, absorvermos melhor os conhecimentos de cursos que possamos tirar, de aprendizado. Ela absorve, ela ajuda-nos a absorver melhor a nível de enteleto os nossos estudos, tudo o que nós possamos ir aprendendo ao longo da nossa vida, então nós ficamos mais com essas capacidades mais desenvolvidas e faz com que a gente nos ajude nos estudos para sermos mais, ainda digo, ninguém aqui é se estou a chamar ou não, inteligente ou não, mas ela ajuda-nos a absorver mais, tudo o que possamos estudar. Ela ajuda-nos também, ela é conhecida pelos especialistas como sendo a pedra da liberdade. Trata-se de uma pedra muito importante para quem precisa estudar ou tirar um concurso e mesmo até buscar alcançar algo através do conhecimento, como eu tinha dito há bocado. É por aí. Então, ela também é conhecida por ser uma das mais poderosas no que diz respeito à força energética. Ela também nos fortalece os laços das nossas amizades e gera proteção a quem a usa. Protege-nos também. Dá para também desenvolvermos os nossos talentos, podemos usá-lo também no nosso dia-a-dia, na nossa mão, na nossa bolsa ou ficar mais perto de nós se estamos a estudar ou a trabalhar, estar ali connosco, ao nosso lado. E características, ela possui um grande poder de cura, curando e aliviando algumas dores que possamos ter. E mais, e para quem anda se sentindo meio desequilibrado emocionalmente, é uma dica para poder usar o oito-tigre no braço direito ou também como um pingente. Cá está, mais uma vez, esta pedra também se pode usar em colar. Como eu disse, cada pedrinha tem, fazem a pedrinha rolada, fazem a colar em cristal bruto, então qualquer uma pode ser usada em colar. Que cada uma tem o seu benefício e características. Então, resumindo, o que é que ela faz? Alivia dores de cabeça e nas costas, transmite coragem, elucida o pensamento e as nossas ideias, fortalece a nossa inteligência, aja contra a inveja, protege dos perigos, fixa a energia na busca das ideias e ajuda a reconhecer as habilidades que você pensava que não tinha ou que não sabia ou desconhecia. Então, você fica desperto para essas habilidades que você pensava que não tinha e tem. E tem esses potenciais dentro de si. Por vezes é que nós não sabemos ou porque não percebemos isso sozinhos e precisamos da ajuda dos outros para entender que temos esse grande potencial e capacidade em nós. E finalizando, finalizamos com o quarto de rosa também, que eu tenho aqui duas, que também uso muito no meu dia-a-dia, na minha vida. Um em forma de coração, também é usado na mesa, aqui, e o outro em pedrinha rolada, que também dá para usar em colar. Mais uma vez, todas elas dá para usar em colar. O que é que ela faz? O quarto de rosa trabalha a energia do chakra do coração. Ela potencializa a vibração do amor. Então, diz-se que o quarto de rosa é a pedra do amor. Que ela também repela as energias negativas e proporciona harmonia e paz em relacionamentos a dois e no ambiente também familiar. Ela tem o poder de penetrar a nível celular e ela reprograma as células e promove longevidade e alegria. Até quem a usa no dia-a-dia para qualquer situação da vida, ela prolonga-nos. Esta nossa vida, ficando-nos mais revitalizados, a Wagner, diz-me. Tem duas coisas aqui, o Manuel, o Manuel não, peraí, tem aqui, não é essa pergunta, aqui. A Rita Maria, aprendi que a turmalina negra é bom usar na cintura, para baixo. Também, também, em forma de, já na vicular, mas há quem a usa diretamente, posta num cinto, num cinto e coloca ali a pedrinha como pingente diretamente pelo cinto. Porque é o que eu digo, a turmalina negra, ela ajuda-nos em tudo, de energias negativas que possamos ter à nossa volta, a nível físico e energético. Então, seja em colar ou em cintura, onde a pessoa queira usar, ou na própria bolsa ou na mão, ela tem esse poder de transmutar também de energias negativas para positivas. Querida, mais uma coisa, a gente só tem mais cinco minutos. Você pode falar para as pessoas... Ah, dá para falar da última. Tem uma programação dos cristais, você pode também falar da programação dos cristais? Programação como? De como é que a pessoa os limpa e usa isso? Ah, né? Isso. Ah, como é que as pessoas limpam? Ok, então, a pessoa, para programar os cristais, eles devem... É programação, né? Como é que você programa ele? Como é que você, por exemplo, eu pego esse cristal e falo para ele assim, olha, esse vai me proteger. Por exemplo, as pessoas que não podem acender vela dentro de casa para o anjo de guarda, eu falo para elas que elas podem usar o cristal, porque o cristal nunca apaga e ele é o maior pendrive que nós temos, né? Ok. Ele pega várias energias, várias frequências, então, estão perguntando como que pode fazer uma ativação com ele. Eu ativo desse jeito, né? Ah, claro. Eu uso em várias coisas. Foi como eu já falei há pouco, e acho que já disse até isso um bocadinho cá atrás. Primeiro vou falar de como é que se limpa e depois como é que nós podemos reprogramar. Então, a limpeza dos cristais pode ser feita em água corrente, pode ser feita dentro de uma taça tibetana, em que nós aplicamos com a maçaneta da taça, batemos na taça duas ou três vezes e a taça produz aquelas vibrações da própria taça tibetana e é nessa vibração que os cristais também podem ser limpos e energizados. Há outras formas, não é? Há também, por exemplo, pela fumaça, de nós podermos passar os cristais pela fumaça para ficarem energizados, limpos, de energias que possam ter apanhado. E como é que eu pessoalmente também reprogramo os cristais? É um pouco também como o Wagner disse e também como eu já tinha transmitido lá atrás. Nós temos que acreditar no potencial deles. Então, se nós o segurarmos na nossa mão, seja o cristal que for que vocês tenham em mente ou que ressou com a vossa energia, se acreditarmos no potencial e as benefícios que ele nos pode dar a nível de terapias, de usar para a nossa situação pessoal, basta vocês colocarem o cristal na vossa mão e falar com ele como se tivesse a falar para um amigo e acreditar que realmente ele tem aquele potencial e aqueles benefícios para vos ajudar na vossa terapia, no vosso caminho pessoal, no que for que vocês tenham, que queiram usá-lo para qualquer situação. É falar com ele, senti-lo energeticamente nas mãos, já depois de ter essa limpeza seita de energias, como eu falei, da fumaça, da taça tipetana, da água corrente, há muita forma, há que até enterro no sal, mas ainda digo, eu ainda não gosto muito de ver essa situação do sal, porque há certas pedras que não podem ser enterradas no sal, então é preciso ter muito cuidado quanto a isso, então acho que eu recomendo mais a nível de limpezas, é mesmo a fumaça, a taça tipetana, e ao limpar os águas correntes, e estar ali, mesmo que estejam de um dia para o outro, ali secando, e ficando ali todos eles ficando purificados ali do bem que levaram da água fresquinha dessa limpeza das águas, e mais, até aconselho que seja a água da cachoeira, Wagner, serem limpos na água da cachoeira, que é a água da natureza, da mãe terra, não é? que tem toda uma purificação, é pura, é límpida, então essa é a parte melhor, nós vemos a natureza com eles nessas cachoeiras maravilhosas, e banharmos ali os cristais para purificarem, é por aí. Querida, nós temos dois minutos para encerrar, porque eu vou entrar com a crise de Pascual, eu e a Cária. Ok, então é rápido, é só transmitir o quarto de rosa que ainda não termina até ao fim, mas estou quase, estou quase, 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 Wagner. Então, onde é que nós íamos? O quarto de rosa pode ser usado em colar próximo do coração, porque quem estuda os cristais mais profundamente refere que o cristal quarto de rosa é a pedra do amor, não é? Que traz relacionamentos, a família, boas amizades, tudo isso. E ele também pode ser também para a limpeza de energias, ele energiza-nos também o nosso campo e ajuda-nos também para a nossa cor interior e até purificação emocional e física do nosso corpo. Tudo isso por meio da ativação do chakra do coração. E é por aí, então, é a pedra do amor. Isso é maravilhoso. Muito bom. Eu queria te agradecer muito, agradecer o pessoal de Portugal, como a nossa amiga também falou, para a limpeza também pode deixar na chuva. aqui no Brasil tem muito nascentes, dá para limpar nascentes também. Eu quero te agradecer mais uma vez, Cláudia, por estar aqui presente na TV Galáctica, ou estar no meu programa, ou estar no programa da Karen. É muito legal. Eu é que agradeço, Wagner, porque eu, cada vez que estou na tua presença, eu adoro, eu amo estar na tua presença e na da Karen, que são pessoas maravilhosas, fantásticas, que nos dão assim um prazer enorme, nos dão oportunidade de transmitir o que nós vamos sabendo e conhecendo ao longo da nossa vida e que nos dão oportunidade das pessoas nos conhecerem mais e a pessoa que somos e outras situações, não é? Então é sempre muito bom eu estar na tua presença, tu és uma pessoa fantástica, tens muito conhecimento e eu aprendo também muito contigo e com a Karen e é sempre muito bom, não é? Estar aqui é muito bom. Fico muito contente. Muito obrigado, querida. Pessoal, vou só tomar um cafezinho e já volto aí com a Cris de Pascal. Obrigado, Cláudia. Nada, obrigada eu, Wagner. O seu canal aí para o pessoal para eles entrarem no seu canal. Ok. Ah, eu pensava que tu estava para enviar o link. Ok. Então, eu fiz há pouco tempo um canal novo que é o canal Quinta Essência de mais ou menos há 15 dias. O nome da Quinta Essência como já foi dito anteriormente eu recebi pelo meu mentor espiritual essa comunicação intuitiva que ali é que me transmitiu o nome do canal e vou de acordo com o tempo que vou tendo vou postando os vídeos do que eu vou aprendendo e sabendo e pronto, para vocês terem assim um conhecimento das coisas que eu vou estudando e aprendendo e desenvolvendo e é sempre bom, não é? E então seria esse projeto que nem tinha ideia que era possível um dia ter um canal ou ser youtuber que nunca pensei nunca me passou pela cabeça isso mas disse por ele que realmente eu tinha essa missão e cá estou eu Quinta Essência pessoal Obrigado querida Parabéns Parabéns Obrigada Beijo Amor Beijinhos Sucesso aí no seu canal Menina muito bom Luís Beijo Amém para vocês também que eu possa que o Checa deve mais e mais Obrigada Ó pessoal a gente já volta aí Tchau querida Tchau 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 Tchau